Mais uma vez aqui no Parque de Exposições com algumas das embaixatrizes, pois são 12 meninas que estão diariamente aqui no parque para apresentar a todos vocês um pouco mais da cultura de cada uma delas. E nós vamos conversar agora com a holandesa que vai falar para nós o que acontece nesta terça-feira, na próxima terça-feira. Vocês então vão estar no palco. Isso, nós vamos apresentar um pouco sobre a cultura dos 12 povos sobre a culinária e as danças típicas. Então, o teu convite para que o pessoal realmente venha prestigiar este momento de vocês no palco das etnias. Então, queremos convidar a todos para que venham nos prestigiar a partir das 19h no palco das etnias. Esse foi o convite, então, da nossa embaixatriz holandesa junto com as demais embaixatrizes que estarão na terça-feira, dia 17h às 19h, no palco das etnias. Conforme a nossa holandesa falou, mostrando um paz mais da cultura e da culinária de cada um dos povos.